Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer o passo a passo desse lacinho aqui, que é o lacinho estilo. Só que esse aqui é um estilo luxuoso, né? Ó, muito fofo com essa renda aqui, ó, que vem assim por cima. Eu achei ele tudo de lindo e resolvi trazer aqui mais uma inspiração para o canal, tá? Então, se você já gostou desse lacinho, já deixa aí o seu like, tá? Comenta. Se não for inscrito no canal, se inscreve, tá? Passa lá nas minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. E vamos lá para o passo a passo? Bom, para fazer esse laço, vamos utilizar aqui a fita de gorgurão número 9 e essa aqui de renda, olha. Tá? Eu botei as duas juntas, então, vou estar utilizando aqui quatro pedaços com 32 centímetros, certo? 32. Tá aqui. E para a parte do spike, deixa eu mostrar aqui também, né, ó, fita número 9, tá? E para o spike, eu vou utilizar quatro pedaços, ó, quatro pedaços da mesma fita número 9, 4 com 14 centímetros. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, certo? Aqui eu vou reservar e vamos começar por esse laço de cima. Olha, essa rendinha que eu tô utilizando aqui, essa aqui, ó, adquiri com dano em aviamento também, ó. Ela é bem delicada, bem luxo mesmo. Então, vamos começar aqui, meninas, ó, marcando o meio da fita. Aqui eu vou unir as duas pontinhas assim, ó. E vou colocar um alfinete aqui no meio. Ó, tá aqui o nosso meio. Vou pegar um alfinete, vou colocar aqui. Faço a mesma coisa aqui também. Pronto, marquei. Agora, nas pontas, eu vou marcar dois centímetros e meio. Ó, pego aqui a fita, dois e meio, tá aqui, ó. Dois centímetros e meio. Vou marcar aqui nessa ponta. E marco nessa também. Ó. Dois centímetros e meio e coloco. Ó, eu vou colocar assim porque eu quero que ele fique desencontrado, tá? As partezinhas desencontradas. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui, agora vamos... Depois que eu fiz isso aqui, agora vamos montar o lacinho. Vamos pegar assim, ó. Vou virar o alfinete pra cá. Ó, vamos pegar assim. Tá vendo? Dessa forma aqui. Vamos fazer assim, ó. A gente junta aqui, ó. Assim, do jeito que tá aqui, a gente junta aqui as duas pontinhas. Assim, ó. Depois eu sobreponho um em cima da outra, assim, ó. Até ficar aqui ao lado do alfinete. Tá vendo? Aqui, tá aqui do lado... Ao lado do alfinete. Tiro o alfinete e prendo tudo. Pronto. Aí, aqui, eu vou fazer logo uma marcação aqui pra mim saber onde é o meio daqui, ó. Pronto. O meio é bem onde tá o alfinete mesmo. Mas aí, você pode... Só esquentar bem pouquinho a coisa assim, ó. Fica a marcação aqui, tá vendo? Pronto. Aí, do jeito que tá aqui, eu levo esse alfinete até a marcação onde eu fiz, ó. Assim, pronto. O alfinete fica bem em cima daquela marcação que eu fiz, ó. Dessa forma aqui. Aí, aqui, ó. Tiro esse de cima e prendo tudo aqui. Pronto. Tudo preso. Esse de baixo aqui, eu já posso tirar. Fica assim. Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa com o outro, ó. Do jeito que a fita tá aqui, ó. Eu seguro assim, ó. Tá assim. Pego as duas fitinhas assim, ó. Do jeito que tá aqui, eu vou lando assim para baixo assim, ó. E se encontra aqui. Coloco em cima da fitinha aqui, ó. Até ficar aqui de encontro com... O alfinete. Bem ao lado do alfinete. Aqui foi uma manchinha, foi da máquina, da miscelar fita. Pronto. Aí, aqui, eu posso tirar o alfinete e prender tudo, ó. Fazer aquela marcação aqui, pra mim saber onde é o meio, porque facilita, ó. Se achar melhor, né? Esquentar com isqueiro. Mas ficou bem em cima mesmo, é bem ao ladozinho do alfinete. Ó, e do jeito que tá aqui assim, eu levo o alfinete até lá. Ó, o alfinete vai ficar bem em cima da marcação, tá? Esse alfinete aqui, eu já tiro e prendo tudo. E esse aqui debaixo, eu tiro e fica assim, ó. Fica assim. Agora, vamos fazer o alinhavo. E na hora do alinhavo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar um pouquinho antes, tá vendo? Tá aqui minha fitinha aqui debaixo, eu começo um pouquinho antes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui, ó. E oito um pouquinho depois. Ficam oito pontinhos. Vou tirar o alfinete, ó. E vou aqui, ó, puxar até formar o franzinho. Puxar aqui com calma, pra não ficar nada fora do lugar, né? Aqui a gente vem arrumando, bem certinho, ó. Volto a agulha aqui por dentro, eu seguro assim, ó. E volto aqui por dentro. Aqui, ó, vou dar o nó. Bem do lado, onde sai a agulha, eu dou o nó. E vou dar mais um nó. Pronto. Solto. Ó. E dou uma arrumada. Tá vendo como fica? Fica assim. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. O alinhavo é do mesmo jeito. Começo aqui um pouquinho antes, minha fitinha tá aqui embaixo, ó. Um pouquinho antes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito, ó. Já subo aqui oito, um pouquinho depois, ó. Oito. Tiro o alfinete. E vou puxar aqui, ó. A linha pra ficar aqui bem franzidozinho. Aqui eu volto. Eu quase furei meu dedo. Deixa eu ver se furou ou não. Pronto. Aqui eu vou dar um nó, ó. Aqui eu vou dar um nozinho aqui. E vou dar o segundo nó. Pronto. Pronto. Aqui eu corto com... Aqui a linha, né? No caso. Pega a tesoura e corta. E fica assim, ó. Aqui é só arrumar, gente. Bom, a gente arruma. Ele fica show de bola esse laço. Pronto, ó. A gente vai fazendo. Conforme vai fazendo, vai arrumando, tá? Ó. Pronto. Agora vamos fazer... Aqui eu já vou colar logo, né? Vamos colar. Ó. Vou utilizar aqui a cola. Quente. Se você quiser unir com a linha, vocês não cortam. Já vai direto, tá? Uma... É... Eu acho que fica mais bacana o estilo, assim. Unindo com cola. Não sei. Minha opinião. Então, você faz da forma que vocês acharem melhor, tá? Secar aqui um pouquinho. Que demora um pouco para secar, né? Cortar aqui a linha. Pronto. Agora vamos fazer o spike. E daqui a pouco a gente dá mais uma arrumada nele, tá? Enquanto ele dá mais uma secada aí, vamos fazendo o spike. Essa cola é super quente. Botar aqui e vamos fazer agora o spike, ó. O spike eu vou marcar aqui. No meio. Bem pouco. Coloca aqui um em cima do outro. E coloca essa rendinha aqui. Ainda dá pra mim ver o meio, tá? Mas... Pra vocês não terem dúvida, não ficarem com dúvida, eu dobro aqui. E coloco aqui o alfinete. Deixa aqui tudo bem certinho. Coloca o alfinete aqui, ó. Eu deixo essa rendinha aqui, ó. Em cima do spike, que tá aqui em cima. E mexo só esses dois aqui debaixo. Ó. Dessa forma aqui. Aqui eu tento deixar tudo certo. Então... Pronto. Aqui é o meio do laço, ó. Do spike. Onde forma esse V aqui é o meio. Então, eu começo a alinhar daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ficam seis pontinhos. Dá um nó aqui. Tira esse alfinete. E vou puxar aqui, tá? Não precisa apertar muito, certo? Aqui eu volto a agulha aqui de novo, ó. Pelo mesmo canto. E não precisa puxar muito pra ficar apertado, não. Você puxa só pra ficar o franzido. Pronto. Vai ficando assim, tá vendo? Pronto. Ficou assim. Aqui eu venho e dou um nozinho aqui do lado. Ó. Pronto. Corta a linha. Já corta o excesso que tiver de linha. Pronto, ó. O spike já ficou pronto. Fica muito fofo, né? Porque é só organizar a renda que fica bem em cima. Agora, vamos utilizar a cola, pra colar o lacinho aqui. Deixa eu tentar aqui empurrar a minha cola, porque quando tá no final, ela fica assim. Ó. Centralizo bem o meio. Deixo bem no meio mesmo. Vou utilizar aqui o bico de pato de seis centímetros, aquele. Ó, tá vendo que as patas aqui ficou desencontrada, ó, hein? Um afim pra cá e outro pra cá. Aqui eu vou colocar assim, pro meu lado direito. Bem no meio. Segura aqui um pouquinho. Vou utilizar esse miolo aqui, olha, que eu já fiz. Ele ficou bem curvadinho, e eu amo quando ele fica assim. Já tem aqui no canal a forma que eu faço. Deixa eu ver aqui se dá lá para trás. Pronto. Tá, aqui é só eu finalizar. Aqui eu coloco uma gotinha de cola. Viro aqui. Coloco aqui também uma gotinha de cola. Aqui eu já arrumo o spike, ó. Aqui eu vou e faço o acabamento aqui da fitinha, né? Viro aqui e arrumo novamente o lacinho. Ó. Olha, balancei a câmera, gente. Olha, gente. O resultado do lacinho é esse daqui, que fica uma fofura. Dá para fazer também nas cores brancas. Eu não tenho ainda, mas eu vou ver se eu encontro para fazer também para o Réveillon. Olha, que fofo que fica, gente. Fica muito lindo. Dá para fazer também, ó. Uma fita brilhosa aqui dentro também, que fica show de bola. Então, isso aqui é mais uma dica, né? Para quem tem essa fita aqui, é mais uma dicasinha. Se gostou, se achou que o resultado ficou bom, deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta, tá? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!